Gordinho Gostoso A mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Boto boneta de um de um Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequento academia Mas as novinhas ficam em mim Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sou fripa Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta pro papai E eu não sou fripa Mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Banda M5 Sucesso Brasil Música Eu não sou friboi, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Poto, bó né da Jundion, copo de uísque na mão Invejoso passa mal porque minha vida é assim Não frequento academia, mas as novinhas ficam em mim Sou um gordinho gostoso E eu não sofri quando estou na moda A mulherada gosta pro papai E eu não sofri quando estou na moda A mulherada gosta Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso